Oi gente, hoje é dia de mais um tutorial e dessa vez eu vim trazer pra vocês essa maquiagem maravilhosa pra formaturas ou pra qualquer outro evento que você queira usar. É uma maquiagem muito marcante e poderosa e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês puderem e quiserem, não esquece de deixar aquele curtir pra mim e também se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Bom, eu vou começar adiantando um olho e hoje eu vou usar basicamente a paleta 35O da Morphe. Vou começar com esse tom clarinho de marrom e vou aplicar em todo o meu côncavo com um pincelzinho de esfumar pra servir como nossa transição. E depois eu vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro e mais quente e vou aplicar ele no meu cantinho externo e também no meu côncavo pra poder escurecer um pouquinho mais e começar a nos esfumar. Agora com um tom mais escuro do que o anterior eu vou aplicar ele no meu cantinho externo e também no meu côncavo com um pincelzinho menor de esfumar, sempre esfumando muito bem pra não ficar nenhuma marcação entre essas sombras. Gente, esfumado é isso mesmo, é você ir pegando tons mais escuros e aos poucos ir escurecendo e fazendo esse efeito de degradê que cria o esfumado profissional. Depois eu vou pegar a sombra Nut Brown opaco da Contém Grama que tem um tom mais vinho. Eu acho que essa paleta da Morphe só pecou por não ter um tom assim, porque eu amo tons assim pré-esfumado. Deixa o esfumado muito elegante e muito sofisticado e eu amo como fica o esfumado vinho com marrom. Lembrando sempre de voltar com o pincel e esfumar tudo pra não ficar nenhuma marcação, gente. É ter paciência que você vai conseguir o resultado perfeito. Agora com uma sombra preta opaca e com um pincelzinho menorzinho eu vou aplicar ali só no meu cantinho externo, abaixo do côncavo. E eu não mostrei a sombra, gente, porque eu quebrei ela, aquela alegria de sempre. E eu tava meio que pegando os farelo ali no chão pra poder aplicar no olho, mas é da Contém 1g. Volto com o meu pincel e esfumo tudo pra ficar perfeitinho, como a gente gosta, né, e como deve ser. Agora eu vou pegar esse tom de cobre da paleta e vou umedecer meu pincel com uma água termal e aplicar na minha pálpebra até a metade ali da pálpebra, indo de encontro com o preto. É importante que você umedece o pincel pra trabalhar com esse tipo de sombra porque ela fica mil vezes mais pigmentada e mais brilhosa. E vai dar pra você fazer aquele corte ali perfeito no côncavo, criando uma espécie de cut crease. Você pode parar por aí ou você pode continuar como é o que eu vou fazer. Vou pegar meu fixador de glitter da Katarina Hill e vou aplicar em toda a minha pálpebra. Porque eu vou aplicar ali em cima simplesmente um dos glitters mais maravilhosos que eu tenho na minha coleção, que é o Coralina da coleção Pausa para Feministas para T-Blogs. Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra. E como eu tinha feito esse aspecto de degradê na pálpebra, o glitter por cima também vai ficar mais escuro, onde a sombra tá mais escura. Então ele vai ficar esse degradê indo do mais clarinho do começo da pálpebra até o mais escuro no final. Acho que deu pra entender, né, gente? Fica um efeito profissional e maravilhoso na maquiagem. Eu tô pegando esse tom cintilante da paleta e aplicando ali abaixo da minha sobrancelha pra iluminar. E pra fazer meu delineado hoje, eu vou pegar meu delineador 77 da Inglot. Vou começar fazendo o delineado ali no cantinho. Eu esqueci de mencionar que eu tô com uma fita, mas acho que vocês já devem ter percebido, né? E nessa hora a fita facilita bastante, porque você consegue fazer o desenho do gatinho perfeito sem se preocupar. O que deveria ser perfeito se tivesse ficado do jeito que tinha que ficar, mas minha fita não tava colada certa e acabou que ficou essa bagunça. Mas se isso acontecer com você, não se desespera. É só pegar um lencinho umedecido e limpar ali o cantinho e vai ficar como se nada tivesse acontecido e como se você tivesse acertado de primeiro. Vou pegar meu delineado e vou continuar ali, fazer meu delineado do cantinho interno, que eu não tinha feito ainda. E a máscara de cílios que eu vou usar hoje é essa da Tarte. Vou aplicar ali nos meus cílios superiores pra receber os cílios postiços, que vai ser o Iconic da House of Lashes, que todo mundo tá cansado de saber que é meu favorito da vida. Bom, pra começar a preparar minha pele, eu vou pegar meu primer Porefessional da Benefit. É importante que você use produtos de pele que você conheça e você tenha confiança já. E hoje eu vou fazer uma preparação de pele um pouquinho diferente, porque eu vou pegar esse corretivo que nem lançou ainda. Olha só como é que eu tô chique, gente. É o corretivo da linha Bruna Tavares, o amarelo. Eu vou fazer uma correção ali da minha sobrancelha com esse corretivo amarelo. Vou pegar o pincelzinho oval da Maria Margarida. Gente, olha que pincel mais rico, gente. Olha que pincel mais lindo. Vou espalhar ali muito bem esse corretivo amarelo, porque se você deixar ele muito concentrado, você não vai conseguir espalhar bem. É importante que você trabalhe com corretivos coloridos antes da base, porque depois quando você aplicar a base, a base vai neutralizar aquele tom colorido e vai ficar perfeito o acabamento. Tô pegando minha base Studio Fix Fluid na cor NC25 e aplicando ali com meu pincelzão oval da Maria Margarida. Gente, eu gostei bastante desse pincel pra aplicar a base, porque além dele aplicar muito rápido a base, deixa com o acabamento perfeito na pele, como se fosse aquele acabamento airbrush, sabe? Fica lindo, fica maravilhoso e é muito rápido de aplicar. Então eu tô aplicando ali com movimentos circulares de vai e vem a base. E o corretivo que eu vou usar hoje, gente, vai ser o Natura Aquarela na cor bege claro. Agora eu vou iluminar, eu já corrigi a olheira e agora eu vou iluminar depois da base. Tô aplicando também ali no centro do meu rosto. Que é a região que eu sempre gosto de iluminar também. E vou pegar esse pincelzinho médio do kit da Maria Margarida e vou espalhar tudo. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã desses pincelzinhos pequenininhos pra espalhar o corretivo, porque eu acho que dá muito trabalho pra poder tirar a marcação do corretivo da base. Você fica muito tempo ali tentando tirar. Eu sempre tenho que fazer isso, gente. Me desculpe, mas eu sempre tenho que fazer isso. Eu não consigo ver esses pincéis, não lembrar da escova de dente. Mas enfim, voltando. Eu acho que dá muito trabalho e eu tive que voltar, inclusive, com o pincel de base pra poder conseguir tirar por completo a marcação do corretivo da base. Então eu prefiro a esponjinha mesmo pra aplicar corretivo do que esses pincéis ovais. Bom, pra selar meu corretivo ali abaixo dos olhos eu vou pegar meu pozinho da Elf e aplicar com uma esponjinha umedecida. Essa é a esponjinha da Beliz. E pra selar o resto do meu rosto eu vou pegar meu pó transusto da Candace Berenice e vou aplicar com um pincel de pó em todo o meu rosto. É muito importante você selar seu rosto, principalmente pra eventos muito duradouros como formaturas, viu gente? Não se esqueça. Bom, vou pegar meu pozinho Hula da Berenice e vou contornar meu rosto com um pincelzinho de contorno. Vou contornar ali minhas bochechas, a minha testa, a minha mandíbula. E com um pincelzinho menor de esfumar vou contornar ali meu nariz, as laterais do meu nariz. E pra terminar meu olho eu vou pegar meu lápis preto da Avon. Vou aplicar na minha linha d'água e também borrando ali abaixo da linha d'água. E pra começar a esfumar ali nessa região eu vou pegar esse tom de marrom mais escuro e esse pincelzinho de topo reto também do mesmo kit. Que gente, é muito maravilhoso pra fazer esse esfumado ali abaixo. Ele esfuma muito bem e é muito mais fácil fazer com ele rápido. Eu tô esfumando o lápis com uma sombra mais escura. E agora eu vou voltar com aquela sombra mediana de marrom quente e vou esfumar tudo isso com um pincelzinho lápis. Gente, nessa hora você não precisa ter pressa não, pode esfumar bem pra ficar perfeito. Eu tô pegando a sombra preta e só aplicando bem rente a minha linha d'água porque eu acabei perdendo um pouco da intensidade. Tô aplicando com aquele pincelzinho, ele é muito preciso, ele é muito maravilhoso, eu gostei muito desse pincel. Volto com meu pincel e mesmo assim vou esfumar tudo. É isso aí gente, já aplicar e esfumar até cansar. Agora com esse tom de champanhe da paleta eu vou aplicar ali no meu cantinho interno pra poder iluminar bem e fazer esse ponto de luz. E pra finalizar os olhos eu vou voltar com a minha máscara de cílios e aplicar nos meus cílios inferiores. Bom gente, é isso pros olhos. Agora eu vou terminar minha pele com a minha paletinha da Jaclyn Hill. Vou aplicar o blush amareto que todo mundo também tá cansado de saber que é meu favorito. E pra iluminar eu vou misturar esses dois tons de iluminadores da paleta e vou iluminar ali até cansar também. Porque gente, formatura pede que sua pele esteja muito iluminada porque você tem que brilhar mais do que todo mundo. Pra finalizar essa maquiagem eu escolhi o batom Cláudia da linha Bruna Tavares pra Tracta. É um batom que tem esse tom muito diferente de coral meio fechado, maravilhoso. Achei que combinou perfeitamente com esse olho e fechou essa maquiagem com chave de ouro. Bom gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.